Fala, seus noção zero! Adoro começar o vídeo brincando com vocês, rapaziada. Eu confesso que o meu dia até melhora, rapaz. Enfim, rapaziada, iremos hoje falar sobre uma série de coisas interessantes e maneiras pra poder ajudar os senhores de uma maneira que vocês consigam, de fato, melhorar de uma vez por todas essa ideia de noção do jogo. Mas dessa vez, teremos uma certa divisão no nosso conteúdo, beleza? Vamos lá. Primeira parte do conteúdo é o que você já tá ligado. Vamos passar as dicas, as visões todas pra poder ajudar e evoluir no quesito noção de jogo, ok? Numa segunda parte do vídeo, a gente vai mandar uma dica muito brada dos parceiros nossos aí, onde vai ter uma super dica pra você poder entrar no mundo dos NFTs já ganhando, inclusive, 20 conto aí pro cada micro que você chamar. É uma parada muito maneira, já é? Então vamos lá, não vamos demorar não, que hoje a parada vai ser nice. Primeira parada, rapaziada, a noção de jogo. Quando a gente fala de noção de jogo, a gente tem que englobar muita coisa aí, né, cara? Tem muita, muita coisa, muita pauta pra trazer, mas pode deixar que a parada vai acontecer aqui com a gente. A primeira coisa que eu quero trazer em relação à noção é, de fato, a noção em si, tá? Porque quando você fala noção de jogo, você traz vários outros quesitos pra esse assunto, beleza? Só que, num primeiro momento, eu quero trazer a ideia da noção de tempo e espaço. Rapaziada, vamos lá. O que seria a noção de tempo e espaço? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu sempre fui um jogador muito analítico, eu sempre fui um cara que gostava de estudar as paradas, inclusive, quando a pessoa fala pra mim que ela gosta muito da Kelly, que ela fala que a Kelly é um personagem excelente, eu posso falar tranquilamente que a Kelly é um personagem que só serve para distâncias longas. Se você tiver um Macau, por exemplo, que é muito grande, como, sei lá, PEC, Marbleworks, lugares muito grandes como Forge, que você tem que correr bastante, Campsite, que você atrasa uma rotação, enfim, é uma habilidade que vai adiantar. Mas se você tiver, por exemplo, um Macau muito fechado, como Graveyard, Observatório, Ruínas, Libirinto, Central, Brasília, Brasília acima, Brasília abaixo, todos esses lugares, na minha opinião, são lugares que não vão compensar pra você usar a Kelly. Por quê? Por quê? Qual é a parada? Porque eu, rapaziada, quando eu vi que a Kelly te dava 6% a mais de velocidade no jogo, pro seu boneco, a primeira coisa que eu fiz foi calcular a velocidade média do personagem. Eu apliquei e eu descobri que o ganho de tempo que você tem é muito pouco. Eu não lembro exatamente quanto que foi, eu posso fazer esse cálculo depois pra vocês, mas eu lembro que é muito pouco. Então essa é uma ideia, que depois eu vou falar sobre o estudo de jogo, né, que também engloba essa ideia de noção. É uma ideia de noção de tempo e espaço, certo, rapaziada? Então o que eu quero trazer pra vocês? Essa ideia de tempo e espaço é você saber o que você pode fazer e o que você não pode. É você saber o que que te limita e o que te capacita. Quando você sabe o que que você pode fazer e o que que você não pode, dentro de uma partida onde tem 30 vivos numa safe minúscula e você precisa ter uma tomada de decisão, a sua noção de tempo e espaço é uma parada que vai te ajudar e vai te ajudar muito, beleza? Eu sou um cara que quando eu tô jogando, inclusive meu capitão também, Clebim, famoso Clebim, Valamuniz, meu parceiro. Então qual é a parada? Ele e também eu, nós somos duas pessoas que conseguimos, quando a gente sai de um ponto pra ir pra outro, a gente sabe, ó, a gente vai sair daqui, a gente vai chegar nesse ponto aí quando a safe estiver diminuindo, certo? Qual é a parada? A noção de tempo e espaço quando você for rotacionar. E não só quando for rotacionar, quando você for ruxar. Se você tiver uma distância, por exemplo, de 80 metros do seu inimigo, você derrubar um, seu time vai ruxar? Cara, depende, eles já estão engatilados pra ruxar. 80 metros é uma distância que você consegue cobrir geralmente aí com uns 12, 13 segundos, até no máximo 15, dependendo da personagem que você tiver. Então, rapaziada, qual é a parada que eu quero trazer pra vocês? Noção de tempo e espaço. Saiba quando você pode fazer as coisas, em qual espaço você vai fazer a parada e quanto tempo você vai levar. Mas, Ribeiro, em que situações de jogo eu aplico isso? Pra você rotacionar, pra você avançar no squad. Enfim, é mais uma ideia de você analisar a situação e você ver oportunidade, que são dois assuntos que a gente vai tratar aqui também, que são muito importantes, beleza? A outra parada, rapaziada, é um negócio que eu trago pra vocês e eu encho o saco de vocês sempre. Estudem o jogo, rapaziada. Estudo. Então, rapaziada, a parada de estudo de jogo é muito importante, é muito, fica muito claro na cabeça de vocês isso. Eu quero muito que isso fique claro. Cara, não é importante, por exemplo, pra vocês, na escola, estudar matemática, estudar português? Estudar matemática pra num dia futuro, quando você, por exemplo, for fazer um Enem, quando você for fazer algum outro tipo de trabalho pra alguma empresa, você saber mexer com gráfico, na matemática? Não é também importante você estudar português, mas pra se você precisar fazer uma redação no Enem, você saber escrever direitinho, saber mexer com as paradas, e quando você tiver que escrever alguma coisa pro seu chefe ou pra algum funcionário da sua empresa, você conseguir escrever direito? Pra isso, você não precisa estudar? Então, precisa, né? Isso é bem claro pra vocês. E outra parada, mano, que eu quero trazer pra vocês, simplesmente é, no Free Fire não é diferente. Estudem o jogo. Rapaziada, eu passo, por dia, tranquilamente, mais do que 6 horas estudando Free Fire. Mais do que 6 horas, observando meus jogadores jogando, assistindo campeonatos amadores, assistindo campeonatos profissionais. Eu comecei até a assistir o pessoal da gringa, pra eu entender como que eles jogam. Então, rapaziada, é pra vocês entenderem essa ideia de que é, de fato, muito necessário o estudo dentro do Free Fire. Pra você melhorar a noção de jogo, você precisa ser uma pessoa que entende os mapas. Pra você, por exemplo, de se deslocar de uma cidade pra outra, você precisa saber quanto tempo você vai levar. Isso tem noção de estudo de jogo, né? E noção de tempo e espaço, certo? Então, pra você se deslocar, por exemplo, de um ponto A para um ponto B, você precisa ter noção de tempo e espaço. Mas você também precisa saber muito sobre estudo de jogo pra saber se algum jogador de alguma outra cidade vai sair daquela cidade e a rotação dele vai cruzar com a sua. Porque se você sabe disso, você pode fazer uma troia. Então, vamos lá. Temos dois quesitos muito importantes até agora. Noção de tempo, espaço e estudo de jogo, certo? Com essas duas paradas na cabeça, eu vou trazer duas outras paradas e eu vou com muita calma com vocês pra vocês poderem entender. Análise de situação e, simplesmente, informação e ação. Vamos lá. Análise de situação, cara, pra você ter uma análise de situação boa e a ideia de informação e ação, você precisa, obrigatoriamente, ter uma boa noção de tempo e espaço e um bom estudo de jogo. Por quê? Quando você tiver que analisar a situação de maneira analítica mesmo, como se fosse um cérebro pensando em alguma coisa de fato mesmo, nessa parada, que você pensa, que você tem que pensar rápido no negócio, cara, Free Fire é um jogo muito, muito, muito rápido onde coisas, em termos de um segundo, vai fazer toda a diferença. Então, você tem análise de situação. Você tá, por exemplo, numa beira de safe, trocando com o time. Você tem análise de situação que, se você demorar mais do que X tempo, cara, demorou mais do que aquilo, vai chegar outro squad e vai trocar com você. Então, se você demorar muito pra terminar a trocação, vai chegar outro squad e vai te engolir, certo? Então, qual é a parada? Análise de situação. Analisa a parada e informa pros seus companheiros de equipe. Já passa a informação e a ação, né, que vocês vão fazer, que foi o que eu falei aqui abaixo. Rapaziada, nessa situação aqui, a gente não pode demorar mais do que 30 segundos pra terminar essa trocação. Se a gente demorar mais, vai chegar outro squad de costas e a gente vai morrer. Mano, demorou mais do que esse tempo? Vocês podem guivar uma trocação, por exemplo, tentar fugir, se for possível. Se não for possível, já era, não tem como. Mas tenta, ao máximo, treinar o seu time de uma maneira que vocês tenham esse respeito tático, né, mediante as informações e as ações que vocês têm. Outra parada muito interessante, informação de pulo. Ah, um squad pulou pra pack, outro squad pulou lá pra mil, outro squad pulou pra shipyard, mas não tem ninguém em Riverside. Se você cai em Bima, por exemplo, você cai sozinho em Bima, o que que te impede de você botar um jogador lá em Riverside pra subir o morro da mil e tentar pegar aqueles caras lá em cima looteando ainda, entendeu? Eu só tô tentando falar pra vocês, isso é um exemplo de muitos. Por exemplo, ah, os caras foram os quatro lá pra dentro de ship, não foi ninguém pra plantation. O que que te impede, caindo em Bima, de entrar por ali pra aqueles lados de shipyard pra poder marcar a rotação deles dentro de plantation, ou então marcar eles naquele morro onde eles pegam aquele lançador. Então, rapaziada, informação e ação. Você tem uma informação e mediante a informação que você tem, você age, certo? Simplesmente pra tudo no jogo e na vida, beleza? Na própria matemática também, eu gosto de trazer muito exemplo da matemática porque é minha área. Então, se você tem uma informação de que você tem uma incógnita, por exemplo, um X, e você não sabe qual o valor daquele X, você pode trabalhar algumas multiplicações e divisões de uma maneira que você consiga achar o resultado do X. E a mesma ideia é aqui, no Free Fire. Se você tem uma informação de que tem algum squad trocando dentro de observatório, e você tá em graveyard, o que que te impede de pegar um lançador e ir pro morro pra poder dar tiros neles? E ir pra aquele observatório central, aquela parte lá de cima? Então, rapaziada, só pra fechar essa ideia de informação e ação. Você capta uma informação e mediante a informação que você achou, você age, certo? E nada disso, rapaziada, esses quatro quesitos que eu passei. Vamos lá. Noção de tempo e espaço, estudo de jogo, análise de situação, informação e ação, vocês precisam de mais dois quesitos muito importantes. Oportunidade. Vocês têm que criar as oportunidades de vocês de uma maneira tática, beleza? Como é que você cria uma oportunidade? Tendo a informação e a ação, beleza? Se você tiver informação, se você souber analisar a parada, se você já tiver estudado o jogo, o suficiente, se você tiver noção de tempo e espaço, cara, você vai ter N oportunidades pra ser o melhor jogador possível. E o principal, rapaziada, pratiquem. Por favor, pratiquem, 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 pratiquem. Muito, beleza? É muito importante que vocês pratiquem, porque nada daqui vai adiantar se vocês não tiverem bala, se vocês não tiverem uma sensibilidade, um HUD bem organizado e vocês não forem bons de bala. Então, senhores, por favor, peguem esses cinco quesitos, esses seis quesitos aí que eu passei, vai pra dentro. E agora, rapaziada, dá uma olhada aí na segunda parte do vídeo, que tá muito legal, vai ajudar bastante vocês. Agora chegamos na segunda parte do vídeo. Eu sei que muitos de vocês têm interesse em jogar jogos play to earn, mas acabam não jogando pela dificuldade de comprar tokens de jogos. A Lube B é a plataforma mais rápida e segura pra você comprar tokens de jogos. É tão simples que você pode até pagar no Pix e receber o ativo direto na sua wallet. O time deles é extremamente sênior e já liderou as principais startups que atuam no Brasil. Na plataforma, você consegue encontrar os tokens dos principais jogos play to earn do mercado, tokens das principais plataformas de metaverso e as principais criptomoedas. Mas antes de eu te explicar como você consegue ganhar 20 reais pra cada amigo seu que se tornar um cliente da Lupe Pay, deixa eu te mostrar como é simples efetuar a compra de um token. Primeiro, você clica no link que tá na descrição e escolhe o token do jogo play to earn que você deseja comprar. Depois você seleciona o valor em reais que deseja adquirir do token e conecta a sua carteira na plataforma. Agora é só girar o QR Code do Pix e pagar em até 90 segundos. Você consegue acompanhar o status da transação em tempo real. Assim que tiver a confirmação da compra, receba em segundos o valor do token na sua wallet. Usando o link da prota que tá na descrição, você não paga taxa na sua primeira transação. E agora eu vou te explicar como você pode faturar 20 reais pra cada amigo que você trouxer pra ser um cliente Lupe Pay. Bona o seu perfil e clique em Indique Amigos. Lá você poderá copiar o seu link de convite exclusivo. Seu amigo não vai pagar nenhuma taxa na primeira compra dele e você ganhará 20 reais em USDC pela primeira compra de cada amigo que você trouxer pra plataforma. Demais, não? Tá esperando aqui pra mergulhar nos jogos play to earn? Acesse o link na descrição agora mesmo.